Olá malta, sejam bem vindos aqui a mais um top 5, estou assim meio afanhado do nariz, pá, isto à noite, pá, a malta destapa-se, pá, fica constipado. Vamos lá, comentário que ganhou com mais likes e com mais respostas a esse comentário foi o do FiniPlace, acho que é assim que se diz, e ele pergunta quais os 5 carros que eu mais gostei de testar no meu canal. Ora, eu gostei de mais, muitos mais do que 5, fica difícil escolher só 5, mas vamos criar lá aqui uma base de trabalho para escolher 5. Ora, começamos por o primeiro, não que isso seja a ordem que eu gosto mais, mas é uma ordem aleatória. RS6, inevitavelmente, é um grande carro, um grande motor, tem tudo o que é preciso, é estável, é confortável, anda bem, tem espaço, só tem um problema, gasta muito, mas como carro em si, sem dúvida, é um grande carro e tinha uma grande preparação. Segundo, gostei muito do RS3, muito bom para a potência no chão, curva nas horas do diabo, arranca bem, mesmo para o A45 AMG. Vou já para o terceiro carro que eu gosto, tanto o RS3 como o A45, surpreenderam-me bastante pela positiva, porque arrancam muito bem, têm uma aderência brutal, o carro agarra nas horas, os dois, como tal eles são concorrentes, vê-se muitos comparativos, top gear, revistas e outros sites, e concordo, porque eles são muito compatíveis em termos de performance. São três, já vamos em três carros que eu gosto bastante. Depois, o quarto, gostei muito do NSX, inevitavelmente, também é um carro mítico, um carro muito raro, o pessoal, pouca gente conseguiu ver um carro daqueles ao vivo, são cada vez mais raros e cada vez mais difícil de os achar em bom estado, e novos, e quando aparecem são extremamente caros. Como tal, é um carro que andando nele, a gente sente mesmo a exclusividade, o pessoal a olhar, a pensar que é um Ferrari, depois vem que é um Honda, mas que rádio é onde é aquele? Quem não conhece nem se sabe que carro é aquele. E para já estamos a andar num carro que o mítico Senna ajudou a construir, é sempre um carro que vai estar no meu top 5. E por último, o Manuel não quer dizer que seja o pior, o modelo Civic Type R versão FK, é um carro e uma marca que eu me identifico bastante, é o tipo de motor que eu me identifico bastante, o tipo de puxar, o tipo de cortar, o tipo de superar, é pá, identifico-me bastante com esse carro. Também curva, nas horas do diabo, aquele curva, mas curva mesmo bem, é um tração lá à frente impressionantemente estável a curvar, não tinha ideia de ser assim tão bom, aliás, eu já esperava que fosse bom, porque o pessoal dizia que ele era bom, mas eu não tinha ideia que era tão bom, o carro é mesmo muito bom. Tem um espaço brutal, espaço atrás, espaço para as pernas, tem mala grande, o pessoal diz que aquilo a andar devagar não consome nada de especial, como tal, também tem que estar no meu top 5, até porque se eu tivesse possibilidades, sem dúvida que era o meu próximo carro, sem dúvida. Tá malta, já sabem, comentem com o próximo top 5 que queiram que eu aborde, o tema fica ao vosso critério, o comentário com mais likes, com mais respostas a esse comentário, é o top 5 que eu vou abordar no próximo vídeo. Tá malta, na descrição, redes sociais, plataformas de apoio, tudo, Instagram, Facebook, está lá tudo. Fiquem bem? Gás!